Galera, então, quem tá jogando esse camp do Fortnite que você ganha uma skin de graça, a skin da maçã, aposta que você está conseguindo o mesmo erro. O erro que não carrega o jogo, o erro que não carrega o jogo. É, Cleber, tá uma bosta. E eu tô chutado com esse erro aqui, mano. Tô chutado com esse erro. Eu aperto lá pra jogar partida, não. Filho, está cheio. Mas que bosta de servidor. A Epic Games é uma empresa grande e fica travando essa bosta. Tipo agora, eu não votava pro lobby também. Pô, tinha que ser essa bosta. A bosta, Cleber. Fui em live na Twitch, segue lá. Link na descrição, me segue na Twitch, olha lá. Live pro seu dia de foto. Vamos ver, vamos ver. Galera, vê se os seus pontos ficam bugados. Vamos ver se vai carregar o jogo. Aguardando o servidor. Mano, o que é que é esse jogo, mano? Que jogo bosta! Porra! Que bosta, que pergudo! Não dá parte do código, tá? Galera, eu fico chutado com esse negócio. Mas, às vezes, fica bugado essa bosta. Caralho! Não dá parte do código.